Na aula, ela tem o dom de contar histórias, de prender a atenção das crianças em meio a contos e fábulas. Quem tá gostando da história, saudade? Mas além de contar histórias de livros, Isa Zelane é uma mulher que viveu muitas delas e digna de vários capítulos de luta. Desde a infância, aos oito anos, foi vítima de um estupro. Me levou lá pro Rio Formoso, onde hoje é essa prédio, né, porque era cerrada. E lá ele ficou comigo das duas às cinco. Ele tentou me matar, ele tragava o cigarro, me encostava assim, eu tenho marcas, né, de queimadura no rosto, no corpo. Aí como eu gritava muito, ele passou um canivete na minha garganta. Na juventude, com o pai e a mãe ausentes, mais violência, agressão do marido, até mesmo grávida. Sabe por que você apanha? Porque todo mundo já morreu, você não tem ninguém, você não tem ninguém por você. Assim, eu jurava que eu era merecedora daquilo. Com 30 anos, ficou viúva com três filhos pra criar, sem dinheiro nem pra pagar a conta de água. À noite eu buscava água na rodoviária, quando todo mundo tava dormindo. E a gente não passou só fome, a gente passou sede também. Até que um dia, Isa Zelayne, que era faxineira em uma escola em Aragoiânia, decidiu varrer todo o sofrimento. Passou a estudar. E assim que foi aprovada no vestibular, foi logo contar pra mãe. E outra vez, mais um teste de persistência. Ela falou assim, tudo tem a hora. Você já passou da hora de estudar, não tem dinheiro, não é o momento. Com muita persistência, se formou em letras, pedagogia, fez duas pós-graduações e voltou pra mesma escola onde era faxineira. Como professora, conseguiu criar e dar estudo para os três filhos. Quando eu paro e olho pra trás, eu vejo assim que nada foi em vão. Tudo compensou cada lágrima, cada esforço, cada levantada de madrugada, às quatro da manhã, debaixo de chuva, pra sair pra trabalhar. São tantas mulheres com histórias de persistência, superação. Cada capítulo é escrito diariamente. 8 de março é mais um dia em que muitas dessas histórias são contadas com mais destaque. Mas talvez sejam as palavras que muitas aí do outro lado precisam escutar. Nós precisamos refletir hoje sobre o que precisamos fazer ainda, né? Corajosamente, para fazermos valer a nossa Constituição Federal que garante a igualdade entre todos. Que o Dia da Mulher seja esse dia de reflexão sobre qual mundo nós queremos construir para as nossas meninas. E aí E aí